Explorando as maravilhas do Museu do Louvre Descubra as maravilhas escondidas no coração de Paris, o museu mais icônico do mundo, o Museu do Louvre. Esse lugar não é apenas um museu, é um portal para outras eras. Ao entrar, cada corredor, cada sala, conta uma história diferente. Imagine-se perdido entre as obras de Da Vinci, Michelangelo e tantos outros. E torna o Louvre tão especial. Talvez seja Mona Lisa com seu sorriso enigmático, atraindo milhões de olhares curiosos. Ou talvez seja Vênus de Milo, com sua beleza que desafia o tempo. Aqui, cada obra é uma janela para a alma humana, refletindo emoções e histórias universais. Não é apenas sobre arte, é sobre a conexão humana através dos séculos. Cada passo revela um pedaço da história humana, moldado em pedra, pintado em telas. Venha-se perder nos corredores infinitos, onde cada canto revela um novo segredo, uma nova descoberta. Mas o Louvre é mais do que suas exposições. É um encontro de culturas, um diálogo contínuo entre o passado e o presente. Prepare-se para ser transportado para outra época, onde reis e rainhas caminham pelos corredores, sussurrando histórias de glória e decadência. Antes de visitar a pirâmide de vidro, símbolo de modernidade e contraste harmonioso com a arquitetura clássica. Essa mistura de antigo com o novo é o que faz do Louvre, um lugar único. Reserve um dia inteiro, ainda assim, será pouco para explorar todos os seus tesouros. Venha com tempo, venha com alma aberta para absorver cada detalhe, cada obra-prima que este lugar tem a oferecer. O Museu do Louvre não é apenas um destino, é uma jornada através da história, arte e cultura humana. Uma experiência que fica para sempre na memória. Ao sair, levará consigo não apenas fotografias, mas um pedaço da história, um novo olhar sobre o mundo. O Louvre aguarda por você, pronto para revelar seus segredos e maravilhas. Venha descobrir porque este não é apenas um museu. É um museu. Curta e compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal.